Música O preconceito racial ainda está presente no dia a dia, não só dos brasileiros, mas do mundo inteiro. Contextualizada em universidades, na mídia, nos livros. Os negros ainda são poucos nos cargos de liderança, nas universidades, têm salários mais baixos. Ainda assim, o povo negro tem lutado para garantir seu espaço e direitos na sociedade. E é sobre isso que vamos falar no OAB Entrevistas de hoje. Sejam bem-vindos. Aqui comigo no estúdio, o doutor Humberto Adame, presidente da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra no Brasil. Doutor Humberto, muito obrigada pela sua presença aqui conosco hoje. Obrigada, Deus. Vou falar de um assunto tão importante, tão em pauta, sempre em pauta. Mas para a gente começar, o senhor preside aí uma comissão que tem um nome quase que auto-explicativo. Qual a verdade, doutor Humberto, para a gente começar aqui a nossa conversa sobre a escravidão negra no nosso país? A escravidão negra, na verdade, ela foi praticamente, a sua história foi apagada da história do Brasil. Muitos são os fatos que nem mesmo os negros conhecem, porque eles foram, a sua memória, contar essa história, foi simplesmente extirpado da história do Brasil. E muitos não querem que isso fique do jeito que está. Então, o trabalho da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, do Conselho Federal do AB, ele tem sido de levantar fatos, pistas e provas, locais, lendas, prédios, em todo o Brasil, que possam conter essa história. Olha, muitas dessas histórias já estão sendo feitas pelos departamentos de história das universidades brasileiras. Só que só eles é que sabem, só eles, ela fica perdida. Então, juntar, convidar, chamar historiadores, advogados, juízes, membros do Ministério Público, ativistas sociais em todo o Brasil e convidar para essa grande jornada que o Conselho Federal do AB está chamando todas as seccionais para levar à frente e descobrir qual é a verdade da escravidão no Brasil, mas também na sua seccional, no seu município. Agora, nós temos tido muitas subseções que têm pesquisado a história da escravidão negra no seu quintal, na sua área de atuação e isso tem sido muito importante para levantar os heróis locais, levantar as histórias, levantar as lendas prédios e contar essa verdade. Um dos exemplos interessantes que a gente usa como carro-chefe é o do quilombo do Campo Grande. É um advogado e historiador de Minas Gerais, Tarcísio José Martins, que pesquisou, veja você, durante 30 anos a história desse quilombo que é maior do que o Zumbi e que é anterior e que era confederado. Então, eram quilombolas que talvez muitas vezes se tivesse chamado de Arraiais e que ia de Minas Gerais até São Paulo. E em 1742 foi contratado um bandeirantes para dizimar essa população quilombola. E ele fez o serviço, como é que você sabe? Pela contabilidade, está lá assinado o recibo que ele teve que dar pelos 83 quilos de ouro que ele recebeu. E teve que mostrar a paga do serviço que ele fez. E qual foi a paga? As cabeças ou as orelhas decepadas dos 3.900 quilombolas que ele assassinou. Veja, essa história você não acha em lugar nenhum. E quando você descobre isso, em qualquer outro lugar do mundo, qualquer outro segmento humano, você seria motivo de comoção mundial. E no Brasil, sendo negros, ninguém deu bola até hoje. Eu fico sempre fazendo uma comparação muito positiva. Se fossem judeus, a comunidade judaica tem ensinado a não deixar esquecer esse tipo de coisa. Inclusive com o modelo de reparação do holocausto. Então, se fossem 3.900 judeus que tivessem sido assassinados em 1742, era motivo de comoção mundial. E você não vê esse mesmo tipo de solidariedade para pessoas afrodescendentes ou pretos e patos na denominação do IBGE, ou simplesmente negros. É um tema bastante... A gente fica até sem saber como falar, né? Porque a gente não conhece essas histórias e são grandes. Agora, e você vê, foi só uma. Exatamente. Uma história, você tem 5.643 municípios no Brasil. Se cada uma tiver uma história dessa para contar, você já tem um grande campo de atuação. Eu quero dizer assim, não pode ser só uma comissão nacional que vai fazer isso. Comissão Nacional da Verdade, do Conselho Federal do AB, não vai fazer isso. Eu preciso de todas as seccionais. Nós tivemos até agora somente 15 seccionais. É preciso você que está me assistindo, fale com o presidente da sua seccional para perguntar para ele por que não tem ainda comissão da verdade na sua seccional. E você que está na subsessão, vai lá atrás do presidente da OAB da sua subsessão e peça para ele instalar a comissão da verdade no âmbito da subsessão. E fazer a pesquisa em conjunto com universidades, departamento de história, advogados, com os próprios tribunais, tem processos do tempo da escravidão que devem e podem ser pesquisados para contar essa história. Nós conseguimos, o ano passado, na gestão do presidente Marcos Vinícius Furtado, fazer o reconhecimento do Luiz Gama como herói brasileiro, advogado que foi. E não pode ser reconhecido como advogado porque ele era preto. Então, ele cursou como ouvinte no Largo de São Francisco, na faculdade de Direito, e não pôde se formar porque ele era preto. Pois é, doutor. E aí a gente entra na questão do preconceito, né? O que a gente vê é visível mesmo, ainda hoje, nos nossos tempos. Por que uma sociedade tão plural como a nossa, né? A sociedade brasileira é tão preconceituosa ainda? Eu acho que tudo isso é resquício da escravidão. É uma coisa que não foi apurada devidamente e a discussão tem sido muito na questão do eu sou a favor da cota para negros na educação ou no emprego público ou eu sou contra. E, na verdade, você tem que superar esse problema e partir para a reparação da escravidão, que é uma conta muito maior. Durante 10, 15 anos, eu acompanhei no Supremo Tribunal Federal os processos dos cotistas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e da UNB. E que acabou no julgamento da DPF 186, ação de descumprimento de preceito fundamental. E aí que resultou na afirmação da constitucionalidade da ação afirmativa do Supremo Tribunal Federal na educação. Agora, nós estamos com a DC 41, ação declaratória de constitucionalidade, que vai declarar a constitucionalidade da ação afirmativa no emprego público. E a OAB é a autora dessa ação. O ministro Barroso é o relator. O caminho já foi bem percorrido, mas ainda tem muito, né, doutora? É, nós temos assim, se não fosse assim, e aí um papel importante que o presidente Cláudio Lamacchia está fazendo também, assim como o presidente Marcos Vinícius Confortado, que é da OAB poder jogar esses temas com a sua legitimidade na autoria das ações no Supremo Tribunal Federal. É uma coisa que precisa levar agora para a área quilombola. Embora impliquem possibilidade de incidência da responsabilidade penal, os conceitos jurídicos de injúria racial e racismo são diferentes. O primeiro está previsto no Código Penal Brasileiro e o segundo na lei, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Doutora Dama, explica um pouco então para a gente quais as diferenças aí entre injúria e racismo. Os tribunais têm decidido que a questão da injúria racial, ela é destinada a um indivíduo, aquela ofensa se destina a um único indivíduo. E quando o conceito é amplo, é indiscriminado, é indistinto de um coletivo, ela cai para a questão do racismo. A principal diferença na prática é que a injúria racial permite o arbitramento da fiança pelo juiz, então ele não fica preso. E no racismo, em tese, a previsão é que é inafiançável e não tem, portanto, o relaxamento da prisão. O cidadão, em tese, ficaria preso lá até o final do julgamento do seu processo de condenação. Mas isso, a complexidade não tem uma atuação muito firme dos tribunais nesse contexto, e por isso a pouca jurisprudência, e ela é um pouco rala, ela não é muito firme. E aí as pessoas acham que estão à vontade para cometerem esses ilícitos, quando, na verdade, o Estado brasileiro está desobedecendo aos tratados internacionais. Mas as punições legais vigentes hoje, elas são eficientes? Funcionam? Não, eu acho, inclusive, que nem sempre muita gente acha que a colocação em termos penais é mais eficiente. Por um lado, você precisa tratar com rigor, mas muitas vezes você vê um rigor excessivo, que muitos delegados, muitos juízes dizem, olha, mas nós temos um caso de uma ofensa pessoal. Um cidadão foi lá e xingou o outro. Aí o delegado tem no seu cardápio de clientela lá um crime de estupro, um crime de sequestro, um crime de homicídio. E aí ele diz, bom, mas eu tenho um cardápio muito pesado, e esse daí não é que eu não ache que seja importante, mas eu tenho uma outra, e aí nós estamos nesse embate. Então, você não tem uma legislação efetivamente cumprida e um, também, um número de prisões abarratadas. Então, é preciso pensar outras formas de repreensão para essas atitudes ilícitas. E eu acho que o dano moral tem que ser mais reforçado na jurisprudência. Condenações pesadas de dano moral podem, que é o princípio norte-americano do deep pocket, né? E você vai bater lá aonde tem a reparação de dano para fazer doer também aquela sensação de punição. E, na verdade, as reparações de dano no judiciário brasileiro, elas são muito pequenas. Alguns psicólogos negros que se dedicam a esse tema me têm dito que é no psiquê do juiz, no inconsciente do juiz, e que você vê que o percentual de juízes no censo do CNJ vai de juízes afrodescendentes, vai de 1,5%. Então, são muito poucos os juízes que se veem naquela sensação que é o do discriminado. Embora tenham muitos aliados. Mas a grande maioria é uma sensação que, para eles, talvez não tenha a menor possibilidade de aquilatação. E, por isso, o dano moral tem sido tão mínimo. Eles dão pequenas quantidades de dinheiro e, quando você vê um cheque sem fundo, um cheque sem fundo tem uma enormidade de dano moral, principalmente dependendo da categoria da pessoa ofendida. E aí, do outro lado, da sociedade, doutor Humberto, como é que vocês na comissão veem hoje? O cidadão sabe disso? O assunto está muito em pauta, sempre está sendo levado à mídia. Mas o cidadão, como vocês percebem isso? A discussão tem sido muito e isso é um dos motivos que eu propus à comissão, ao presidente Marcos Vinicius, que foi depois encampada pelo presidente Cláudio Lamarck. A discussão tem se centrado no eu gosto da cota ou eu não quero a cota. E a cota é muito pequena para a questão racial. São só algumas poucas vagas, se é que é no concurso público do vestibular, que é no concurso público das cotas do emprego público, no âmbito federal ou no âmbito estadual e municipal. Mas são sempre, é muito pouca, se falando de reparação histórica, é muito pouco. Nós temos que avançar para escalonar o tamanho do verdadeiro holocausto negro, que foi a escravidão negra, e daí partir para a reparação possível, a reparação da escravidão. Por isso nós propusemos, seguindo inclusive a linha da comissão de reparação da ditadura, nós procuramos levar isso para o campo da reparação da escravidão. Por quê? Você teve vinte e poucos anos da ditadura e você tem mais de 350 anos de escravidão e não teve qualquer reparação da escravidão. E isso, até hoje, é um problema central da sociedade brasileira. Enquanto ela não conseguir resolver isso, o país não deslancha. Ele está encravado, tantas desigualdades, e muitas vezes assim, mas no campo social isso vai resolver. Não vai resolver porque está encravado a questão racial no meio. Muitas vezes, socialmente, a pessoa acende, e se ela é branca, ela consegue superar muitos dos entraves sociais. E se ela é negra, ela fica lá. Ah, mas tem o fulano de tal que conseguiu, e ele era negro e superou. Tudo bem, mas isso é um entre milhares e a população é muito grande. Nós temos mais da metade da população que está exatamente segregada em nichos e guetos e que uma parcela da população brasileira não consegue sequer enxergar. Ao mesmo tempo, eu ainda pude acompanhar também, por designação do Conselho Federal do AB, as CPIs de genocídio da população jovem brasileira, que em 13, 20 anos, o genocídio da população, morte por violência da população brasileira, ele aumentou em 32% para jovens negros. Morte e violência, faca, tiro, bala, isso. E para a população branca, ele diminuiu em 32%. Quer dizer que a morte para jovens de 16 a 24 anos, ela tem características de genocídio. E uma CPI na Câmara dos Deputados e uma CPI no Senado não tiveram uma solidariedade da população brasileira. São problemas que estão aí para resolver. E o Conselho Federal, puxando as seccionais, faça apelo aos presidentes das seccionais que encampem essas ideias, essas comissões, nas suas seccionais e, de preferência, espalhem para as subsessões. O Conselho Federal da OAB vem sempre destacando a importância da luta mundial contra o racismo e sua permanente vigilância na defesa da igualdade racial, defendendo os princípios constitucionais que vedam discriminação por raça e cor. Doutor Humberto, queria que o senhor falasse um pouco desse papel da OAB no processo de combate à discriminação, todo esse trabalho realizado como um todo. A OAB vem já há muito tempo sendo uma ponta de lança nesse trabalho. Ela esteve na DPF 186 como amigo da corte. Em muitos momentos, ela chamou a sociedade para estar à frente dessa luta. E agora mesmo, como eu citei ainda há pouco, essa ADC 41, que muitos juízes começaram a julgar a inconstitucionalidade das cotas no processo dele. Alguns juízes trabalhistas. Você já imaginou se todos os juízes, porque eles acham que a cota naquele processo é inconstitucional, começa a declarar a inconstitucionalidade da cota naquele caso. Naquele caso, você não vai conseguir, a tempo, garantir que todos os recursos sejam levados para os tribunais superiores, de forma a dar tranquilidade jurídica, segurança jurídica. Então, o que a OAB fez? Usando a sua legitimidade constitucional e poder jogar as ações no Supremo Tribunal Federal, ela foi e levou esse assunto ao Supremo Tribunal Federal. Só essa medida já deixou tranquilidade para que, se houver algum juiz, o próprio ministro supremo pode determinar a suspensão daquele processo. Mas deu uma acalmada. Eu me referia também à titulação de terras quilombolas. É uma coisa que precisa emergencialmente ser feita. Você tem 5 mil comunidades quilombolas reconhecidas pelos órgãos governamentais e você tem menos de 200 feitas à sua titulação de terra. Quanto tempo vai demorar para fazer as outras 4.800? Nesse aspecto daí, porque a nossa proposta, que em breve, ao Conselho Federal do OAB, também leva esse tema ao Supremo Tribunal Federal, para evitar, inclusive, que o Brasil seja sancionado em termos internacionais por descumprimento aos tratados que ele assina. Em quais pontos aí já houve avanços? Já houveram avanços legais, culturais, do tema no nosso país? Eu acho que o Abdias Nascimento, que foi o primeiro senador negro, grande ícone da luta racista no Brasil, ele dizia o seguinte, eu tenho um texto muito interessante, que diz assim, o debate é a vitória. Então, para muitas gerações de afrodescendentes, esse assunto não podia nem ser falado. Então, a briga deles era para que, primeiro, o Estado brasileiro reconhecesse que há racismo no Brasil, que a democracia racial, tão propalada, era um mito. E esse se diz sempre que é um dos ganhos, do protagonismo do movimento negro, em levar à discussão, ao debate, o reconhecimento de que há racismo no Brasil. E as pessoas, mas como vocês querem que haja esse reconhecimento? É, porque se não houver, para o estado de coisas que existem, a população negra, ou preta e parda, ou afrodescendente, qualquer que seja a denominação que você escolha, está sempre muito oprimida, e não consegue superar e mudar o estado das coisas que existem aqui. Então, só você ter o reconhecimento do racismo e começar a buscar soluções, como, por exemplo, uma delas é a cota, já é um grande avanço. E os críticos dessas medidas, eles não propõem nada. Então, ah, mas vocês estão trazendo racismo e começam a surgir denúncias de racismo a todo momento. Não, mas o racismo já existia. Ele só passou a ser mais denunciado. Ou as populações que eram submetidas a esses vexames, a essas humilhações, eles passam a se defender e reclamar, a irem à polícia, a fazer boletins de ocorrência, a não aceitar, e irem a juízo também buscar a reparação desses danos. Um dos pontos importantes que o senhor colocou aqui, um ponto importante é a questão do debate, né, debater. Vamos falar um pouquinho, então, sobre o filme Menino 23, né, que, como o senhor bem colocou, já foi exibido no meio do Rio, Salvador, Porto Alegre. Fala um pouquinho para quem está assistindo agora. Olha só, o Menino 23, eu assisti, graças, inclusive, ao meu filho, que é estudante de direito do terceiro semestre lá na UESA, disse, você tem que ver esse filme. Outros companheiros lá do Rio de Janeiro me chamaram, eu fui assistir um sábado, 10 horas da manhã. E sair de lá, dizendo, esse filme tem tudo a ver com a história da Comissão da Verdade e da Escravidão. Embora ele seja em 1933, a descoberta, a pesquisa que foi feita pelo diretor Belisario França, pelo historiador Sidney Aguilar, foi muito importante no sentido de dizer, olha, é uma história que está se contando, né, e se descobre uma suástica nazista numa fazenda no interior de São Paulo. E, a partir daí, há toda uma descoberta de que 50 meninos negros foram transferidos para São Paulo em 1933, viveram como escravos até os 80 anos, e descobriram dois sobreviventes que contaram toda essa história. A pergunta é, qual é a reparação possível para essa coisa que não é, que ocorreu não no tempo da escravidão, mas em 1933? Então, isso a gente tem feito não só a exibição do filme, mas seguido de um debate sobre reparação da escravidão e trabalho escravo. E, com isso, nós temos conseguido, primeiro, manter o debate aceso nas várias seccionais e subseções da OAB. A produtora cedeu os direitos para a OAB e para a Comissão da Verdade, e isso tem motivado a falar sobre reparação da escravidão e trabalho escravo. Então, cada município brasileiro tem uma história para ser contada e uma reparação para ser planejada. Qual é a reparação possível? Fala-se muito em planos, em fundos de reparação, mas, normalmente, quando fala em fundo, a conversa acaba. Em dinheiro, em pecúnia. Então, tem muitas... A história do Luiz Gama é um exemplo que a reparação pode se dar por outros meios. Inicialmente, ele foi reconhecido como herói brasileiro pelo Conselho Federal Brasileiro, já com 140 anos depois de morto. Isso mobilizou a mídia da semana inteira nacional. Tem uma história de um herói negro em cada município. Então, me conta aí, manda para o Conselho Federal do AB, para o e-mail comissões arroba oab.org.br, que talvez vocês coloquem aqui na edição, e diz assim, eu quero contar a história do herói brasileiro na subsessão ou no município tal. Vai atrás do presidente da sua subsessão, atrás do presidente da seccional, e não sai de lá até ele concordar e contar essa história, não só para o seu município, para o seu estado, e nacionalmente. Nós vamos descobrir os heróis brasileiros que construíram essa pátria e que foram e estão esquecidos. Vamos fazer tremer o chão dessa terra. Isso aí. Reunir, né, o trabalho de todo mundo junto. Afinal de contas, a gente está falando de uma população brasileira. É da população brasileira, é a história de toda a população. E que não é só dos negros e que não é só da UAB. Sim, claro, com certeza. Doutor Humberto, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Sucesso no trabalho. Eu que agradeço. Muito obrigada. 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 Obrigada.